Para garantir transparência ao Sistema Nacional de Transplantes de Órgãos, o Ministério da Saúde lançou um portal de monitoramento de dados. O levantamento vai ajudar também na autorização de novos estabelecimentos e equipes especializadas para atendimento de pacientes inscritos em lista de espera. Quem vê esse DJ de 38 anos não imagina que ele perdeu o fígado em um ataque fulminante de hepatite. Depois de ficar em coma profundo por um mês, foi salvo graças a um transplante de órgãos. Meu caso foi gravíssimo, muito grave e eu tinha perdido o órgão já. Então eu fui para o primeiro lugar na fila de transplante. Já essa gaúcha de 49 anos, que virou atleta, esperou por cinco meses para ganhar um novo pulmão. Eu sou profissional de educação física e eu já pude representar o nosso país em três mundiais para transplantados. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior sistema público de transplante de órgãos do mundo, com atendimento de quase 90% dos procedimentos pela rede pública. O sistema integra secretarias de saúde de todos os estados e municípios, em uma estrutura coordenada para centralizar a notificação de doações, captações e logística adequada dos órgãos e tecidos. O Ministério da Saúde lançou uma ferramenta para o monitoramento de dados sobre o número de órgãos transplantados. Em 2021, foram feitos 278 transplantes e só nesses primeiros meses de 2022 foram 140. A grande maioria, cerca de 90%, todos com cobertura pelo SUS. Antes da cirurgia, os pacientes passam por uma consulta com uma equipe especializada e entram para uma lista de espera que funciona sob critérios de tempo de inscrição e urgência. E quando há um chamado, começa a logística do transporte com o apoio da Força Aérea Brasileira. Temos várias equipes, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um tempo de reação de duas horas. Coração, fígado, pulmão, os profissionais empregam uma corrida contra o tempo para chegar na hora certa de salvar uma vida. E o Bruno faz com alegria um apelo ao lado amoroso de cada pessoa. Vamos doar órgãos, vamos doar vidas. Está vendo eu aqui gravando esse vídeo? Eu estou vivo, porque alguém doou o fígado para mim. Então, vamos lá.